Filha, e hoje a gente vai brincar de quê? De pescaria Eba, adoro brincar de pescaria Você já sabe quem vai ganhar, né filha? Sim, sim, claro que sou eu Quero só ver, hein filha Eu tô super animada A gente vai brincar de 30 segundos, né? Isso 1, 2, 3 Balando 1 8 9 10 10 Ó, a campaninha A minha Papai vai lá ver, tá filha? Pera aí Ai, tô curiosa, eu vou lá ver também Oi, tudo bem? Tudo bem Qual é seu nome? Rafael Mas pode mostrar meu bem assim Você pode me adotar? Que bonitinho O meu nome é tio Léo, tá? Vem O que é esse menino? Filha, esse é o seu novo irmãozinho O nome dele é Rafael Eu sempre quis ter um filho menino Vem Rafinha, vem Vamos brincar com tio Léo, vamos? Novo irmãozinho Já vi que isso não vai dar certo Olha, olha, tem uma besteira Vamos brincar? Claro que sim Mas primeiro precisa trocar de roupa Vamos ver se tem roupinha aqui E me dá isso aqui Que não precisa mais Vamos Rafinha Banho do Piscina Banho do Piscina Banho do Piscina Banho do Piscina Não é Rafinha? É Papai, você também disse que a água estava fria? Mas isso foi mais cedo filha Agora o Rafinha chegou e ele quer brincar na piscina Vamos Rafinha Esse menino mal chegou e já quer tomar meu pai de mim Mas eu não vou deixar isso acontecer não Eu vou botar uma roupa e vou entrar na piscina também Vai se dar uma lavada É um É dois É três Preparar Rafinha Papai, eu vim para a piscina também Oi filha, que legal Entra aí Vamos Rafinha vergonha Vamos Um, dois, três Como assim? Ele nem veio me ajudar Papai, eu vou brincar de bola Papai, a bola rosa segura Vai, vai Ô Maria Clara, você não tá vendo que eu tô brincando com o Rafinha? Você atrapalhou Vai Rafinha, vai Cabeceira, te lhe eu vou ler, vai Cabeceira Uh Acabamos de novo, de novo, de novo Eu não acredito que ele não quis brincar de bola comigo Preferiu brincar de bola com aquele menininho Oh Mas eu sei, ele adora brincar de escorrega comigo Ipi Papai, olha, a bola escorrega, eu vou brincar Filha, sinto muito, agora não dá O Rafinha quer brincar de pular Vamos, Rafinha Pular, 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 pular Ah Não acredito nisso, acho que eu perdi meu pai Ah 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 Desce, desce Vamos Rafinha, vamos, vamos, olha o jacaré, olha o jacaré Vamos, vamos Rafinha, agora que você tá aqui na boia, fica aqui que o Tiler vai pegar um sorvetinho pra gente, tá? Tá bom filhão, olha Fua, 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 fua Não fala, menininha, você é um cara, a minha moezinha Fua, que fofinho Nossa, muito legal, eu quero te brindar com você Ai, meu Deus, como ele é fofinho. Vou gostar de ser seu irmãozinho. Ai, que fofinho. Mas você não vai tomar meu pai de mim? Não, eu só quero ser seu irmãozinho. Ai, meu Deus, eu até resisto. Vou brincar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eles estão brincando. Finalmente se entenderam. Filha, Rafinha, olha o que eu toço para vocês. Epa, sorvete. Que delícia. Vamos comer. Então vamos, vamos, vamos. Vem, filha, vem, vem. Sorvetinho, sorvetinho. Filha, você não precisa ter ciúme no papai. Eu sempre vou te amar. Tá bom, papai. Ah, cansei dessa televisão. Já sei. Papai, papai, papai. Papai, papai, acorda. Eu quero ir para a praia. Vamos para a praia, para a praia, meu amor. Papai, papai. Papai, filha. Eu quero dormir. Eu quero dormir, deixa eu dormir. Papai, vai, acorda. A gente viajou. Não foi para eu ficar dormindo. Foi para se divertir. Acorda, vamos para a praia. Vamos. Ah, tá bom, Maria Clara. Tá bom. Vamos para a praia, vamos. Eba, praia, praia, praia Chapéu, óculos, bolsinha E o mais importante, protetor solar Pra não se queimar Boné, óculos, brinquedos e a boia Será que essa boia caba em mim? Aqui, filha, agora você fica aqui brincando, tá? Tá bom, papai Hum, já sei, vou fazer um super cafézinho de areia Prontinho, meu cafézinho tá super bonito Já fez? Papai Meu Deus, a Maria Clara, cadê a Maria Clara? Maria Clara sumiu, Maria Clara Ai, meu Deus, a Maria Clara sumiu Oh, não Maria Clara, Maria Clara Filha, você tá aí, filha Ela não está aqui Maria Clara, Maria Clara, filha Cadê você? Responde o papai, filha Maria Clara, você tá aqui, filha Fala, filha, fala comigo Ela não tá aqui também Maria Clara, filha Maria Clara, filha, fala comigo A Maria Clara sumiu, não sei viver sem ela Obrigado, menininha Maria Clara, filha Maria Clara, onde você estava, filha? O papai tava preocupado Papai, eu estava aqui o tempo todo Filha, não pode fazer isso Você me assustou muito Eu sei, papai, que eu te assustei Mas essa foi só pra você aprender Que não pode deixar a criança sozinha na praia E dormir É grande conduta pra criança Não pode deixar a criança sozinha Ficando na praia É verdade, filha, você tem razão Não pode deixar a criança sozinha Vamos, o papai vai brincar com você agora Beijo, beijo Tchau, tchau E agora a Maria Clara vai brincar com o papai na água Malha o papai, Maria Clara O papai tem medo da água, gente Malha, filha Sai, filha Tá protegido, papai Agora ele vai, gente Esse é o Lorival Júnior Pra quem não conhece, corre lá no Ripa na Chulipa E uma boa mais a Maria Clara E uma boa mais a Maria Clara Tchau!